Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Reagindo a CGI. Não, peraí. Isso aqui é CGI? Deixa eu ver se é CGI. Olha que legal, olha. Nossa, cara, esse carro aí, ó, o que me dá vontade de jogar esses outros jogos é quando eu vejo esses carros novos aí, ó. Aí quando eu pego os mesmos carros que tem no Forza, eu meio que desanimo. Ou essa corrida noturna aí, ó, com essas iluminação, achei muito zica, cara. Muito zica, melhor do que o Need for Speed One Bound. É engraçado que ele pega uma cutscene do Honda Civic. Mano, é CGI, tá? Não é desse jeito e não. Não é desse jeito e não. Realmente é CGI. Mas tá bonitinho, né? Né, né, tá... Aí tá mais real do que o próprio jogo, não é assim não. Esses reflexos aí, essas partículas aí, pelo menos no jogo que eu joguei, não tem não, tá? Mas o que me chamou a atenção foi os novos carros que tem aí. E eu não entendi porque que eles me deram o jogo, sendo que eles já vão lançar o jogo, né? Me deu o beta, né? Não dá pra eu jogar mais, não. Olha que bacana. Muito, muito da hora. Mano, e tem box nesse The Crew. Tem box ainda. É coisa de louco. Top, viu? Mano, mas eu gostei da intro. Muito bacana essa intro aí. Muito boa, muito boa. Parabéns. Olha, vamos ver agora. A Revoerto. Esse carro aí me deu vontade de jogar. Isso aí também é cutscene. Não é assim, tá? O jogo não é de jeito. Essas corridas aí, eu fiz ela, cara. É muito top, cara. É muito top essa corrida. A física dele é legalzinha, mas tem hora que acontecem algumas coisas que você, sabe? O carro sai de traseira e você meio que não controla. Isso aí não tem nada a ver com o jogo, ó. Isso aí... Agora isso aí parece. Não, agora isso aí não. Algumas coisas parecem estar misturando os dois. Mas tem alguns ali que é muito cutscene, cara. Muito. Mano, tem até os bloquinhos, as paredinhas que tem no Forza Horizon. Isso aí é... Não tem nada a ver com o jogo, né? CGI. Já mudou a tonalidade de cores, né? Nossa, que da hora, velho. O trabalho que eles fizeram aí ficou massa. Olha isso aí, eu não vi na hora que eu joguei, não. Essa pista aí, ó. Isso aí eu não vi, não. O bom é que eles não deram aquela ênfase pra ficar pulando em cima de prédios, sabe? Aquelas coisas. E o drift aí é muito melhor do que o do Need for Speed. Nossa, é muito melhor. É bem mais intuitivo. É muito bom. Da hora, velho. Da hora, The Crew. Ah, essa parte aqui do The Crew, eu tô ligado. Eu joguei essa parte e tem essa intro. Eu acho que vai ter uma demo, né? Pra galera... Eu não sei se a demo vai ser liberada. Vai ser em julho. Ah, e tá em... Eu acho que já tá em português, tá? Eu não tô lembrado direito, mas já tá dublado. Essa parte aí... É... É, é bem a que eu tava jogando. Eu tava jogando o jogo completo. Eu acho que... Cara, eu acho que foram uns 40, 50 dias. Gigas, eu acho. Quando eu baixei ele. Eu não gostei de andar muito no off-road, não. Assim... Ah... Eu não... Não senti muito off-road, não. Mas é... Ele é bem sincade, né? Pelo amor de Deus. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Eu vi essa parte aí também, dessa intro. Agora, essa parte aí tá mais real ao jogo do que aquelas outras lá que tava mostrando antes, né? E uma coisa que eu não gostei... Ah, é isso aí, ó. Essa aí é a hora que você escolhe o personagem. Eu não gostei dele. Não sei por que eu não gostei dessa mulher aí, não. Curti essa... Ela é que dá as instruções, sabe? Ela é a Ana desse Motorfest aí. Não gostei muito dela, não. Cara, essa parte aqui... Eu acho que eles não deveriam mostrar muito, não. Porque isso aqui é a campanha, né? Do jogo. O início do jogo. Eu achei o mapa bonito, viu? Olha só os locais de festival. Ai, ai, cara. É muito... Olha lá, olha lá. É muito Horizon, cara. É muito coisa. Mas é legal, legal. Mas tem que... Eles estão indo no rumo do Horizon e trazendo modificações e tal. Forza 6. É um Forza 6 da Shopee. Mas é bom. É bom. Esse jogo aí é bom. Ele é do... Tirando o Forza, ele vai ser o melhor... Tirando o Forza. Eu joguei essa parte, é da hora, ó. Tirando o Forza. É o melhor arcade que foi lançado esse ano. Porque ele é melhor do que o Need. Ele é mais legal do que o Need. Nossa, esses Drivatas, esses bots... Eles são chatos demais. Porque, tipo assim... Eles aceleram do nada. Nossa, aquele checkpoint roubado ali. Você faz um evento... Que nem esse evento é os eventos de JDM. Você faz com os carros aí esse evento. Ai, você ganha esse Supra aí, ó. No final. Depois você faz uns 5... Acho que uns 5 eventos de cada. Os eventos se chamam Playlist. Ai, você vai completando a Playlist. E vai pegando esses carros aí, ó. Eu peguei. É uns 5... Acho que 5 ou 6 corridas. Não, eu não tô farpando, não. Pô, eu só tô falando. É legal. Mas e aí? Você vai deixar de comprar... Eu... Não, assim... Quem tem a bala é outro nível, né? Porque... É... Cara... É... Eu queria comprar, mas... Ah, Mucca. Você vai comprar e você vai substituir pelo Forza? Não. Ele nem história tem. Eu não senti uma história, não. Primeiro que você abre o jogo... Se você jogou Decru 2 e você tem 300 carros no Decru 2... Você vai pegar todos eles aí no Motorfest. Que eu achei totalmente errado. Achei totalmente errado. Porque, tipo assim... Você já vai começar num jogo com tudo. É engraçado a cutscene do Honda NSX. É... Esse aí é o evento Street Racing. Mano, o evento de arrancada é muito bom também, cara. É picnic for speed, sabe? Você tem que acertar a hora certa de trocar a marcha. Tem que fazer... Esquentar o pneu antes da largada. Agora é uma corrida de cross com o Bronco, né? Eu fiz essa corrida também. E, tipo assim... Eu acho... Eu comentei, né? Porque, tipo assim... Eu tô tendo um olhar mais crítico. Porque eu comentei cada coisa que eu queria nova no Decru. E eu não percebi... É... Uma diferença... É... Uma diferença considerável de superfície, né? Quando você tá no assalto e você passa pra cá. Mas... É... Cara, tem hora que o carro perde o controle. Que, tipo assim... Você não consegue corrigir... A música do Decru é do FIFA, né? Eu tenho que tomar cuidado com a plataforma pra não tomar copyright aqui na Twitch. Eu tenho que baixar depois o volume. Desse... Desse jogo. Olha a física dele caindo no chão. Você já percebe uma gravidade diferente, né? Por que você tá rindo aí do carro caindo no chão? É uma gravidade... Você já sente que é uma gravidade diferente. O carro tá... É... O carro tem paraquedas. Olha aí, olha aí. Haters... O gráfico tá legal? O gráfico é bom. Realmente o gráfico é bom. Mas é... Não é de nova geração, não. Velho, eu não sei porquê. É a gravação deles, né? Mas não tá muito fluido, não. Mas é... É vontade de ser força, né? Mas assim... Eu... Eu sou totalmente a favor do que eles fizeram nesse jogo aqui. Eu não sou muito fã de moto, não, velho. Eu caí de moto uma vez de garupa e eu não gosto de moto. Então... Essa corrida aqui é da hora também pra caramba, mano. Tem box. Tem box no jogo. Olha aí. Agora eu queria saber como é que eles vão fazer essa... A divisão de eventos de corridas, né? No The Crew. Como é que vai ser? Eu nunca joguei modo online do The Crew. Não sei como é que funciona. Se é aquela... Você entra em um lobby e aparece sequência de corridas pra você voltar. Alguém sabe como é que funciona? Isso aqui é outra categoria, ó. De eventos do The Crew. Eu fiz... Eu fiz boa... Uma boa parte da campanha. Fui até os eventos da Porsche. E não me pediram pra andar de avião. É... Eu não saí pulando prédio. Igual dois. E não tinha... Também eu achei legal que não tinha aquele... Olha aí, ó. Olha o box. Olha só. O Foz, ó. Se botar esse aí no Foz já tá valendo. Você viu? Uma cutscene assim só pra representar. Já tá top, mano. Da hora, né? Eu joguei esse tudinho antes. Mas você tá vendo aí que o gráfico não é de nova geração. Tá mais pro grid legends, né? Mas mesmo assim, as texturas são excelentes, né? O bom que isso aí vai rodar em todas as plataformas de boa. Eu acredito que esse jogo vai ser de multiplataforma, né? Então... Vai ser da hora, né? Tá com cara de Horizon 3, você acha? As nuvens, cara. Olha as nuvens do The Crew. É... É diferente, né? Parece que é um... Não sei, velho. As nuvens do... É, não tá feio, não. Salve, salve. E aí, Cookie? É... Não tá feio, não. Mas, assim... Tá bacana, tá bacana. Vocês acham que ele tá no nível acima do Forza Horizon 4 em termos de gráfico? Nossa, foi daorinha andar com esse carrinho, velho. Eu gostei de ter andado com ele. Você tá vendo que... Que esse carro aí, ele tem um velocímetro diferente e uma coloração tá... Tá diferente também. Uma coisa que eu queria entender. Por que que o... O... O Contagiro do The Crew É de um lado que eu... Eu não lembro de outro jogo que eu joguei com o Contagiro é daquele lado ali. Deveria ter a opção de mudar de lado? Acho que não vai ter, né? É o diferencial, não é? Porque a gente não é igual o Forza. A gente tem o nosso diferencial. Qual o diferencial do The Crew? O Contagiro é do lado esquerdo. Ah, tá. Olha que carro bonito. A textura é muito boa, né? A textura... A textura é muito boa, cara. Eu acho que é por causa da resolução. Ajuda demais. É... Mas você percebe que você não vê muitas partículas, né? Porque... Esse jogo, ele ia ser uma expansão. Tanto é que ele nem tem história. Você tá vendo alguma história aqui? Você não tá vendo nada. Você tá andando com um monte de carro. Eu acho que esses jogos de corrida que vai vir, não vai ter história mais não. Vai ser tudo um tema, né? Uma temática. Acho que não vai ter... E qualquer carro que você pega aí já vem com nitro de fábrica. Análise. Tem que fazer a crítica. Olha só que legal. Muito bom. Como esse jogo era pra ser uma expansão do The Crew 2, ele... Dá pra você ver que ele não foi feito pros consoles da... Focado nos consoles da nova geração. A cutscene é linda. Mas na hora que você começa a andar... Já é... Olha ela aí. A braba. Top demais esse carro, véi. É muito bonito. O gráfico me lembra muito o Grid Legends. Me lembra um pouco, cara. Você vê, ó... Você tá percebendo que você não tem aquela quantidade de reflexo que os jogos atuais têm, né? Que nem Gran Turismo, o Forza Motorsport, o Forza Horizon, que você percebe aquele brilho passando entre o metal do carro. Não tem. Por causa dessa questão, né? Mas, por um lado, a gente vai poder jogar... Não é estilo mobile, não, seu hater. Você é hater. Olha a linha da frenagem que eles... A linha de frenagem deles... Ela é ok. Ela não é precisa. Ela é tipo linha de frenagem de... De... É ventilado. É ventilado. Mas é boa. Ela ajuda demais. Isso aí é... Pra mim, o que... O diferencial que me fez, assim, falar... Não, eu vou querer comprar o Decru Motorfast. Foi a questão da linha de traçado. Por quê? Porque se não tivesse ela, você teria que decorar a pista. E quando você for jogar o Decru Motorfast, eu tenho certeza... Você vai jogar por um período e você vai querer voltar pro Forza. Você não vai ficar muito tempo. Eu tenho certeza. Você não vai ficar aí. Lógico, você vai querer andar com os carros novos. Mas tem muito carro parecido com o Forza aí, né? Entendeu? Mas, mano, essa Lamborghini... Eu queria muito ela no Forza. Será que ela vai estar no Forza 8? Esses carros... Olha... E o tanto de carro novo que tem... Que são da hora. Você pira. Eu tô gravando... Não, eu só tô comentando aqui com vocês. Você acha que eu tô gravando alguma coisa? Comenta aí, gente. Fala aí o que vocês acharam do Decru. Vamos lá. Vamos conversar com o chat. Sem zoeira. Vocês têm que ser... Esse evento aí é muito top. Olha essa... Olha essa cutscene aí, ó. Isso aqui tem no YouTube. Quem já viu esse carro no YouTube? Mano, eles... Deve ter a licença, né? Deve ter pedido pro cara. Isso aí, ó. Isso aí tem no YouTube. Quem já viu? Quem já... Já vi esse. É, pois é. Engraçado. Eu gostei disso. Eles pegaram um pouquinho da cultura. Agora vai começar um evento JDM. Vai começar um... É aí, ó. Achei muito top, cara. Parece... Tem uma pegada meio mobile. Parece que você tá jogando aqueles Need for Speed. Quer ver? Vai chegar o carro do nada. Olha lá. Tá vindo. Você vai chegar... Mano, o efeito da lama aí eu achei muito... Assim, é. Ai, ai, cara. Pelo menos tem essas pegadas aí. Tá vendo? Que tem uma intrusinha e tal. Nesse JDM tem. Eu não sei se vai mostrar o evento da Porsche. Mas o evento da Porsche... Só teve um clipe da Porsche. Não teve... A versão Ultimate desse jogo é 570? Não, hein. Desse jogo aqui? 570? Não, você tá doido? Sério? Olha só. Aí você começa... Eu passei uma raiva com esse carro. Porque tem hora que ele tava saindo de traseira. E eu simplesmente... Tipo assim... Não era tão intuitivo, sabe? Sempre na mesma curva acontecia aquilo. Aí o que que acontece? Eu sinto como se fosse o Fórmula 1. Se sempre naquela curva vai acontecer aquilo... Não adianta ser... A única coisa que você tem que fazer pra não acontecer aquilo é você entrar lento na curva. Aí em outra curva que pode ser até um pouco mais sinuosa... Não tem esse problema. Uma curva mais perigosa. Achei mega estranho. Ainda bem que ele não tem aquele efeito de drift automático. Mas a física dele evoluiu. Eu joguei... Eu joguei o jogo... Joguei... Eu terminei esse campeonato aqui de carrinhos JDM. Meu relógio tocou agora. 10 horas. E eu... Eu só fiquei meio assim, cara. Ah, mas tem outra questão também. O feedback no controle. Não, o drift aqui é muito bom. É... É legal. Um drift legal. Você consegue controlar o carro. É aquele drift que o jogador casual vai aprender de primeira. Ele já sabe fazer drift no jogo. Ele já... É... Já sabe... Vamos ver se vale a pena, né? Tem que analisar certinho pra ver se... Se realmente... Esse... A corrida do Supra... Essa aqui é a corrida de boa. Mas tem a corrida do Supra que parece muito... É uma pegada meio mobile. Você tá percebendo a textura? Essa curva aqui, ó... Ó... Ele quase se lasca nessa curva aí. Tá vendo? Essa curva aí é chata. Tem outra curva... Deixa eu ver, velho. Se esse cara... Eu acho que tem outra curva também. Que do nada o carro fica maluco. É bem ali, ó. Eu lembro dessa pista. As pistas são da hora, né? Acho que é essa curva aqui, ó. Aí, ó. Ele já... Ainda bem que ele perdeu a velocidade ali. Meu Deus! Quem é que tava nessa gameplay cansada aí? Caraca! Meu Deus do céu! Vamos ver. Pera aí, deixa até... Nossa Senhora! Esse cara tá tentando fazer o quê? Não, o cara tava sabendo jogar. Eu acho que ele jogou aqui umas vezes e ele percebeu que... É meio que impossível fazer aquela curva ali. Mano, é uma curva bugada. É... O cara... Hoje eu trabalhei pra caramba, não. É por isso que eu tô meio... Meio com sono. Mas não dá moral, não. Foca na gameplay. E... Deixa eu ver. Já tá terminando a corrida. Até que ele... Até que ele terminou bem. Esse cara deve ter repetido essa corrida. Que eu passei mal nela, cara. Porque o carro tava saindo demais. Eu também tinha desativado todas as assistências, né? Olha, quando você vence, tem esses cutscenes aí. Mas eu não acho que o The Crew vai ser um jogo onde o cara vai querer traerredar no online. Olha aí, olha aí, ó. Vamos ver aqui a corrida com... Conta a outra Supra aí. Ó. Agora parece que o The Crew nem tá mais na... No... Como é que é o nome desse lugar? É... É... Não sei o que. Lulu, né? Onolulu, né? Onolulu. Esse mapa aí. É um pra um esse mapa, não é? Ó. Olha aí, cara. Eu queria andar com esse GT-R aí, véi. Mas eu andei com o Toyota Super. Ele tem uma manobra muito boa. Vai começar a corrida com ele, ó. Nessa parte eu fico grilado porque eu tô acelerando o carro. E o controle vibra. O controle começa a vibrar. Aí na hora que o carro anda, o controle para de vibrar, véi. Que tem uma parada massa no foco. É que quando a gente começa a acelerar. O controle começa a dar um feedback mostrando. Ó, tá chegando a hora. Você percebe uma intensidade na vibração. Pra na hora de você trocar a marcha. E o The Crew não... Não fala isso, não. Você tá vendo o jeito que esse cara fez essa curva aqui, ó? Do nada... Fica meio que intuitivo. Não fica intuitivo a física. Olha só o jeito que ele vai fazer aqui, ó. Ele começa e... De repente o carro... O carro quer sair pra fora. Aí mesmo você corrigir... Pô, o que que tá acontecendo com o carro? Não é intuitivo. Você entendeu? É, às vezes... Não, eu gosto do controle quando ele tem feedback. Você tá entendendo? Às vezes o carro tá virando e... E o carro começa a sair de traseira e você não consegue corrigir. Entendeu? Ó, ó. Tá passeio. Mas esse cara aí também é ruim pra caramba. Esse cara aí deu esse controle pra quem jogar, véi. O bicho cansado deve tá no... O nível de dificuldade deve tá no... No mais cansado, né? Full cansado. Porque, meu Deus do céu. Eu botei no nível mais difícil. Eu desliguei as assistências. Ali dá pra ver... Ali dá pra ver... Caraca, dá pra ver com o controle de tração. Tem aquele ESP, que eu acho que é controle de estabilidade. O ABS dele tá ligado. Mesmo assim, o cara tá passando mal. Pra... Pra controlar o carro. Mas... O que vocês acham desse gráfico aqui da noite? O que vocês acham dessa pegada? Parece um Event Lab, né? É... O que vocês acham? O que vocês acham? 330 reais de sua normal. 570 versão Ultimate. Não, esse cara aqui não sabe jogar. Tinha que ter colocado na mão de quem sabe. Será que não tem ninguém? Olha, é... Você viu que tem um reflexo ali da cidadezinha? Bacana. Bacana. Será que nesses lugares não tem ninguém que sabe jogar o jogo direito e não fazer uma gameplay assim? Sem ficar se arrastando? Eu tô... É porque a gente tá vendo uma gravação. Não, né? E... Não tá... Não tá liso, né? Esse jogo tem a versão de 30 e 60 FPS. Pra PC. 30 e 60 frames. Só essas duas opções. Que eu achei muito bom. Acho que o Forza Horizon deveria ser assim. Imagina se o Forza Horizon pra PC e pra console... Você só tinha duas opções de FPS. 30 ou 60. Travar esses dois. Eu acho que seria mais interessante. Né? Porque... Apesar que 60 frames já dá pra ver se ele joga muito, muito bem. Né? Seria da hora, né? Fica quieto aí, Rodrigues. Pelo amor de Deus. Olha o dragão aí, ó. O que vocês acham da gameplay? Os meninos estão falando que parece jogo mobile. Mas e daí? E daí? Você não vai jogar não? Cara... É uma física... Ok. Pra mim a física é o que conta, né? E... A sensação de controle do carro... Eu só jogo jogo de corrida. Então, assim... Eu tô passando meu ponto de vista, né? Quem for só dar rolê, beleza. A sensação de controle de carro... Às vezes você não se sente seguro controlando o carro. Né? E nesse jogo o câmbio manual é muito bom. Dá pra você dar umas reduzidas brutais. E... Eu acho que vai ser... Vai ter vantagem no online. Uma coisa que eu não gostei. Eles não ficam pulando prédio, né? Que nem o 2. Isso eu achei muito bacana nesse jogo aí. A física tá melhor... Não, tá melhor do que o Umbauld. Need for Speed Umbauld. Tá. Mas tipo assim... Os dois tem física diferente? Tem. Os dois são intuitivos. Na maioria das vezes, sim. Mas em algumas partes, em alguns momentos, os dois têm um nível de intuição muito baixa. De controle de carro e de correção de erro. Que nem na vida real, quando você joga o carro assim e sai de traseira, você consegue corrigir o carro. Né? Você tem esse efeito no Forza jogando no controle. Agora no Decru e no Need for Speed você não tem, não. Às vezes o carro dá um chicoteado e você vira passageiro. Aqui é a hora... Eles passaram direto. Isso aqui é bem depois. É a hora que você ganha o Toyota Supra. Quando você conclui o evento. É bonito. Olha essa cutscene, velho. Dá pra ver que eles deram uma atenção, né? Cara, se tivesse um modo historinha de... Sabe? Aquela historinha clichê e tal. Ah, derrota tal cara. Depois, cada playlist tem um chefão. Pô, pensa. Porque aí é playlist, né? O Decru Motor Fest, você tem um monte de playlist pra você fazer. Aí seria legal. Cada playlist você tem um chefão. Um cara ali. Olha, isso aí é muito cutscene. Né? Não é assim. Olha, já pulou pra um evento aqui. Essa corrida aqui eu acho que eu não fiz, não. Essa corrida aqui eu não fiz, não. Vamos ver como é que esse cara vai andar aqui com esse... Com essa Lamborghini. É um evento só de Lamborghini, né? Mano, esse jogo aqui é por 500 e... E tantos reais. Caraca, eu achei muito caro. O mapa é muito legal. É muito imersivo, cara. Eu acho que não vai abrir o mapa não, né? Mas é bem imersivo o mapa. É muito legal. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui no ponto de vista. Mano, assistir é totalmente diferente de jogar. É totalmente... O bacana é que a água tem um reflexo muito bonito, cara. Gostei. Gostei disso aí. E tipo assim, a diferença de... De pista, né? Da superfície, você não... Eu não vi muita diferença, não. Jogando. É poça d'água para... É, não. Essas poça d'água que tem aí, essas águas... Elas não têm efeito de aquaplanagem, não, tá? Não tem efeito de aquaplanagem. Obrigado aí, Davi. Tamo junto. Aquele efeito de... Você passou na água, o carro sai de traseira. Não tem... Não tem, não. Tanto é que você tá vendo que ele passa na água... E nem tem spray, né? Não tem spray a água. Valeu. Não tem spray a água. Olha, esse reflexo... É clichê, né? Todo jogo normal tem, se não é... Até tá bem... Meio exagerado, né? Esse reflexo aí. O Muka tá muito crítico, né? Paia, não. Não é paia. O jogo é legal. O que vocês acharam do jogo, gente? De 0 a 10... Muka, vou comprar. Vou pagar R$ 572. Achou incrível, Cafunga. 9, 10, 6, 0, 7, 2, 6. Ah, o Davi falou que o Forza 5 é melhor, o Forza 7. Não, o Forza 5, né? 7, 6. 7, 3, 5. Ixi, Mari. O valor que tá pedindo não dá, né, Zé? O valor que tá pedindo aí... Só pra quem gosta de mudar, Berto. Porque eu acho que o cara que tá esperando o Forza Motorsport, por exemplo, ele ter um Forza Horizon, ele vai pagar R$ 300 e tantos reais na versão mais básica desse jogo aqui, só se for pra andar com essa Lamborghini aí. Com os carros novos que tem no jogo que é muito bonito. Agora, se a galera vai gastar, não? Agora é com vocês o veredito. Fala aí o que vocês acharam. Mano, se você compra Everclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.